A VOCAÇÃO EXPLICADA PELO PAPA DIFICULDADES PARA A VOCAÇÃO É sabido o quanto vós sois sensíveis à tensão entre o bem e o mal, que existe no mundo e em vós próprios. No vosso íntimo sofreis ao ver o triunfo da mentira e da injustiça. Sofreis por vos sentirtes incapazes de fazer triunfar a verdade e a justiça. Sofreis por vos descobrirdes ao mesmo tempo generosos e egoístas. Desejarias servir e colaborar sempre com as iniciativas em favor dos oprimidos, mas sentis-vos traídos por tantas coisas e aliciados por outras que vos quebram as asas. Espontaneamente sois levados a rejeitar o mal e a desejar o bem, mas algumas vezes tendes dificuldade em ver e em aceitar que para chegar ao bem é preciso passar pela renúncia, o esforço, a luta, a cruz. Sucedeu com aquele jovem que desejando a perfeição e querendo seguir Jesus, não conseguia compreender e aceitar que era necessário renunciar aos bens materiais. Infelizmente, vivemos numa época em que o pecado se converteu até numa indústria que produz dinheiro, movimenta planos económicos da bem-estar. Esta situação é realmente impressionante e terrível, mas é necessário não se deixar assustar nem pressionar. Qualquer época exige do cristão coerência. O mundo precisa de testemunhas convencidas e intrépidas. Não basta discutir, é preciso atuar, viver em graça, praticar toda a lei moral. Alimentai a vossa alma com o corpo de Cristo, recebendo séria e periodicamente o sacramento da penitência. Servi. Estai disponíveis para amar e para socorrer, ajudar em casa, no trabalho, no divertimento, com os próximos e os afastados. Meditai também com seriedade e generosidade, no caso de o Senhor chamar algum de vós. Como é isto possível? Boa pergunta. A nossa bendita Mãe, Maria de Nazaré, fez essa pergunta pela primeira vez, perante o extraordinário plano a que Deus a destinara. E a resposta que recebeu Maria de Deus, Omnipotente, é a mesma que vos é dada. O Espírito Santo virá sobre ti, porque para Deus nada é impossível. Conhecendo a fundo a doutrina de Jesus, é fácil atuar perante os desafios da vida, sem medo de nos enganarmos ou de estarmos sozinhos. Pois faloemos, em todos os momentos e circunstâncias, sob a influência e orientação do Espírito Santo, quer se trate de coisa grande ou pequena. Dir-vos-ão que o sentido da vida reside no maior número possível de prazeres. Tentarão convencer-vos de que este mundo é o único que existe e que vós deveis assambarcar tudo o que for possível. E agora? Ouvireis a gente dizer-vos A felicidade está em juntar-des dinheiro, em consumir-des o mais que puderdes. E, depois, e se vos sentirdes infelizes, recorrei à evasão do álcool ou da droga. Nada disto é verdade. Nada disto traz autêntica felicidade às vossas vidas. Se calhar procedeis de famílias católicas, assistis à missa ao domingo ou mesmo à semana. Rezais em família todos os dias e espero que continueis assim por toda a vida. Mas poda cometer-vos a tentação de vos afastar-des de Cristo. Ouvireis muitos a dizer que as vossas práticas religiosas estão irremediávelmente desfasadas, fora do vosso estilo, fora do estilo do futuro, que puderes organizar as vossas próprias vidas e que Deus já não conta. Inclusivamente, muitas pessoas religiosas seguirão tais atitudes, arrastadas pelo ambiente circundante. Uma sociedade assim, com os seus mais altos valores morais e religiosos perdidos, é presa fácil da manipulação e do predomínio de forças que, a pretexto de libertar, escravizam ainda mais. Jesus possui a resposta para as vossas perguntas e a chave da história. Em Cristo descobrirei já a autêntica grandeza da vossa humanidade. Ele continua a chamar-vos. Ele continua a convidar-vos. Sim, Cristo chama-vos. Mas chama-vos de verdade. A sua chamada é exigente porque vos convida a deixar-vos pescar completamente por Ele, de modo a ver-des toda a vida sob uma luz nova. Ele é o amigo que diz aos seus discípulos, já não vos chamo servos, mas amigos, e prova a sua amizade, dando a sua vida por nós. A autêntica vida não se encontra em nós mesmos ou nas coisas materiais. Encontra-se no outro, naquele que criou tudo o que de bom, verdadeiro e formoso há no mundo. A vida autêntica encontra-se em Deus e descobrirei-te Deus na pessoa de Jesus Cristo. A vida autêntica encontra-se em Deus na pessoa de Jesus Cristo. A vida autêntica encontra-se em Deus na pessoa de Jesus Cristo. A vida autêntica encontra-se em Deus na pessoa de Jesus Cristo. A vida autêntica encontra-se em Deus na pessoa de Jesus Cristo.